Ele quebrou as empreiteiras, quebrou a construção civil, quebrou a construção naval, vai quebrar a eletronuclear que não vai produzir o submarino nuclear com tecnologia francesa. E foi o acordo que o Lula e a Dilma fizeram, a França. Ele vai quebrar a construção do... eu tive lá em Angra, no auge da construção dos submarinos. Tinha 8 mil funcionários do Odebrecht em Angra. Você viaja em Manaus, tem uma ponte maravilhosa sobre o Rio Negro, desde a Odebrecht. Você vai sobre o Rio Térgio em Lisboa, é uma ponte maravilhosa da Odebrecht, a maior construtora de usinas hidrelétricas do mundo. O Moro quebrou, gente. O que me espanta é que a elite brasileira tenha permitido ele destruir o Brasil para prender um homem. Eles trocaram o progresso do Brasil pela prisão de um homem. Isso é uma loucura.